E aí tiozinho, como é que você tá hoje mano, beleza? Deixa eu tomar uma breja aqui com o senhor E aí rapaziada, tudo bem com vocês mano? Começando mais um vídeozão de My Summer Car aqui hoje pra vocês Galera, hoje é sabadão aí e eu vou ganhar dinheiro de alguma forma mano Já fui ali no tratorzinho ver se ele tava cheio de madeira né mano Que eu tenho o costume de deixar ele sempre carregado e ele tá com as madeiras lá no reboque Então vamos perder, não vamos perder tempo e vamos entregar essas madeiras pra ganhar um dinheirinho mano Antes eu vou passar aqui na minha garagem, pegar uma ferramenta aqui que eu talvez pegue o dinheiro na máquina caça níquel Vamos lá mano, beleza, já tô com a ferramenta na mão, vambora mano Espero que tenha combustível no tratorzinho que faz tempo que eu não boto um diesel mano Vamos dar uma bisoiada aqui Aê, tem combustível mano, tem bastante até Vamos ligar aqui Show de bola véi Caraca, eu deixei a rotação muito baixa mano, quase morreu Beleza, vamos ver se já tá engatado Tá engatado, pronto pra ir mano Vamos lá ganhar um dinheirinho maroto pessoal O que a gente precisa né Afinal de contas segunda-feira eu vou arrumar a suspensão do Satsuma lá no mecânico E é caro mano, é um negocinho caro Se pá que eu vou mandar ele pintar o carro também, se eu tiver dinheiro pra isso véi Então vamos correr atrás do nosso pão pra poder gastar tudo no nosso carro Eu vou ver se no domingo aí mano, eu procuro umas novas carcaças que eu adicionei no jogo por via de mod né galera Pra vender lá no fletare Que mano, acho que vai dar também uma ajudinha, dar também um dinheiro bacana extra tá ligado Então eu vou dar uma bisoiada aqui enquanto eu ando de trator Enquanto eu vou andando aqui pelo mapa pra ver se eu acho essas carcaças, esses carros velhos Esses ferros velhos pra vender lá no nosso amigo mecânico mano Tô usando a visão de terceira pessoa aqui né mano, no trator Pra dar aquela sondada no mapa, ver se eu acho alguma carcaça Vamos escutar o trem Tá suave, dá pra passar na linha Ainda bem que o ralizão já acabou Agora a gente pode rodar mais tranquilo aqui pela estrada de terra né mano Rodar bem mais tranquilo Porque andar de trator em dia de rali é terrível mano, parece um pesadelo velho Cheguei na casa do doidão da madeira aqui mano E eu não achei nenhuma carroça por enquanto Eu espero que o mod tenha funcionado aí hein galera Que eu quero ganhar um dinheirinho extra cara Vamos levantar a caçamba aqui galera Aí rapidão levanta mano o bagulho Bora descarregar Ganhar 3.200 conto mano Dinheiro bom hein Show de bola Deixa eu ver se eu ganhei o dinheirinho certinho Vamos embora pra casa agora mano Acho que por hoje é só Eu acho né mano Vamos lá Opa Quase que eu ia me esquecendo aqui de passar na máquina caça níquel Ainda bem que eu vi ela mano Deixa eu dar uma rézinha aqui velho Estacionar meu tratorzinho Espero que não passe doido o carro verde Que eu deixei ele bem na rua aqui o trator mano Na moral Preguiça de posicionar certinho Vamos pegar mais 3.000 conto aqui galera O dinheiro tá subindo hein Começamos com 7.000 episódios Já estamos com Vamos ficar com uns 13 por aí Muito top 13.800 na mão mano Uma coisa que eu vou tentar fazer Apesar de que eu acho que não vai dar certo É colocar a máquina caça níquel lá em casa Mano Que tipo Eu tento levar ela pra lá Mas por causa do mod Mop Ela volta pra cá E é por isso que ela tá bugada com dinheiro infinito Tá ligado Eu vou tentar levar ela pra casa Assim talvez ela desbugue aí E a gente pare de ter essa facilidade Na nossa vida né De dinheiro meio que infinito Porque sempre que eu salvo o jogo Ou saio de perto dela galera Ela volta aí A ter seus 3.000 Dinheiro aí Dentro dela Mano Vamos tentar levar ela pra casa aí Pra acabar com essa graça né Essa moleza Mas eu não tô muito esperançoso não Acho que não vai salvar a posição dela lá em casa mano Vamos amarrar ela aqui ó E bora sair puxando Ela é bem levinha Não vai dar trabalho mano Caramba Tava com o freio de mão acionado Tava estranhando Que ela não tava andando cara Achei que ela tinha ficado pesada do nada Ai caramba Acho que eu não coloquei ela no lugar bom hein mano Passei por cima Meu Deus Eu vou cair na vala aqui com o trator Que que eu fui inventar velho Uhul Aê Tá safe Vamos tentar levantar essa garra aqui do trator mano O máximo que der hein rapaziada Nossa não dá pra pendurar ela pelo jeito Pera aí já sei o que que eu vou fazer Vamos amarrar uma corda menor né mano Que a corda que eu tinha colocado tava muito longa Beleza Acho que essa corda aqui vai dar o suficiente velho Vamos dar uma levantada no braço aqui Será que ela fica suave? Será que ela é içada? Aê tá levantando Aê mano Boa pra nós Vamos embora galera Caramba Deu certo velho Não boto fé Vamos lá Agora nós tem o chaveirinho aí velho Oh Que da hora mano Vamos embora Beleza Cheguei em casa aqui Já vou posicionar mais ou menos Onde eu quero que fique a máquina caça níquel Cara Vamos ver se vai dar certo né Vou tentar descer ela aqui em pé mano Depois eu organizo ela Deixa eu ver Tem que descer aqui Tô só me atrapalhando aqui galera No braço do trator Não manjo nada Aí tá descendo Se ela cair em pé Olha lá Caiu em pé mano Boa pra nós demais Vamos deixar assim Vamos soltar ela aqui ó Agora depois é só empurrar com a caixa de cerveja Ou outra coisa que dê colisão nela Só do fato dela já tá em pé Facilitou muito minha vida velho Deixa eu guardar o tratorzinho no celeiro Logo menos Eu vou estar enchendo ele de madeira de novo mano Só não vou encher hoje Porque tá muito escuro Tá na hora de dormir Tá ligado Tratorzinho no lugar mano Eita poxa É Não tão no lugar do jeito que eu queria né Tá toda torto aqui Depois eu dou uma arrumada nele aí velho Que isso Estacionei malzão Acho que eu vou arrumar agora mano Na moral Agora sim Tá torto ainda Mas tá no lugar mais aceitável né velho Vamos dormir Agora que já é domingão já Sai louco mano Aí bora tirar um ronco direto Amanhã eu tomo um banho suave Só bora mano Nem vi que horas são hein Queria saber que horas eu tinha ido dormir Acordamos agora Deve ser umas 10 horas Pela posição do sol Assim ó Pela claridade do ambiente Eu acho que é 10 horas Aí eu acertei velho Tá vendo Tá rolando um ralizão Vou até ligar a TV No ralizão aqui velho Deixa eu ver Ó lá rapaziada Que top né Assistir um ralizão de domingo Já que a gente não pode participar né mano Vamos lá O que que eu vou fazer Fazer um rango agora Preparar um rangão aqui de domingo mano E vou tomar um banho Pra tirar esses mosquitos Aí galera O nome do cara Leisca louco Esse cara é louco mesmo Que isso Nome bom cara Caramba Como eu queria que fosse eu Participando do rali hein mano Na moralzinha mesmo Que jogo troca Zou a minha suspensão Véi Vamos ver se a máquina caça nico Tá aqui ainda Aí rapaziada Eu não salvei o jogo nem nada Eu só dormi E cadê ela Certeza que ela tá lá no lugar dela mano Que ela voltou pra lá Misteriosamente mano Eu nunca mais trago ela aqui pra casa Caramba Isso é o mistério da máquina caça nico Que se posiciona sozinha velho Tá louco Ranguinho pronto aqui Top cara Ainda nem tirou todo o stress Mas tudo bem Bem vou desligar a tv aqui Que eu não vou ficar assistindo ralina mano Eu tô aí com inveja dos malucos Que eu não tô participando Se liga mano Agora é quase meio dia aqui E eu tô pensando O que fazer nesse dia de domingo galera Na moral Esse dia tá paradão aqui E eu tô pensando seriamente E ir lá no Na cidade cara Ah só que tá com pouca gasolina o carro né Ou não Deixa eu ver Ah não Tá aqui cheio cara Então vai dar pra ir Mano Tô pensando em ir lá na cidade E encomendar aqui O nitro Pro nosso carro Lembra que eu reclamei que o carro tá xoxo Tá tomando benga Eu não sei Às vezes alguma regulagem minha Mas como o dinamômetro não tá aberto hoje pra gente testar Vamos comprar o nitro aqui também Pra gente ter um poder a mais né mano Uma força a mais E eu vou comprar também o capô de fibra Que se tudo der certo Se eu conseguir inspecionar o carro Eu vou pegar E vou tentar fazer o rali Com o nitro mano Vai ser doideira Eu vou acabar me dando muito mal Quebrando o motor Mas vai dar certo galera Vamos aqui ligar o carro Deixar ele esquentando E partiu dar um rolezinho de Satsuma né véi Vou dar uma bisoiada Numa regulagem aqui do distribuidor Porque se for ele que tá zoado É facinho de arrumar mano Vamos ver aqui Não parece tá zoado não cara Parece que tá da hora Ó grilou Beleza mano Tá no máximo aqui mano Pra dar a máxima potência Eu não tô entendendo Por que que o carro tá xoxo mano Eu tô achando xoxo Não sei vocês galera Quem viu aí o último vídeo O que que vocês acharam do Satsuma Tá xoxo ou tá filezinho cara Eu sei lá Com esse carburador aqui Tinha que andar mais mano Vamos rodando devagarzinho Tranquilão mano Tô com paciência pra ficar esperando o carro esquentar não Tem que trocar o farol Só temos farol alto Do lado esquerdo cara Loucura Ai volante virado Nossa senhora Aí arrumei Agora sai Nossa que coisa Quase que eu caio na valeta da garagem Vambora mano Ah outra coisa Que eu tenho que fazer na segunda É trocar a embreagem Do Satsuma Não vejo a hora De chegar na segunda Cara O mecânico fechado Só atrasa a nossa vida Vamos testar na rodovia Se o carro tá xoxo mesmo mano Vou tentar fazer um 0 a 100 Aqui com ele Vamos lá hein Bora fi Oxe parece que não tá patinando a embreagem Ó 90 por hora 100 por hora mano Quanto segundo será que foi Vou colocar no editor aí Me digam aí se vocês tão achando o Shoxo O Satsuminha cara Eu tô achando Tomou benda pro doido carro amarelo Pro doido carro velho No último vídeo Só tristeza O louco é que se tiver brindes aqui mano Eu vou ter que dar meia volta Porque eu não quero ir presa essa semana Que eu quero participar do rali na próxima semana Então torçamos para que não haja brindes aí cara Vamos lá Não tô vendo policial Tá suave cara Nossa se tivesse Eu ia ter que dar uma volta na rodovia Ia ser muito usado cara Ai tô tentando dar pau aqui no Satsuma Ele não tá passando muito disso na velocidade não cara Olha a batida aí mano Você tá doido Logo o caminhão bateu ali no carro Você é louco chegamos mano Deixa eu dar uma rolinha de pau aqui Ai meu Deus Eu esqueço onde é que é meu freio de mão mano Apertei um botão nada a ver E olha quem tá ali A Suzuki Ah não Deixa eu só entregar minha cartinha Olha que a gente vai dar o primeiro rolê com a nossa mina mano Que agora é a nossa mina Tá ligado Agora eu tenho um somzinho Vai curtir Deixa eu Tirar do bolso aqui meu envelope Já jogar aqui mano Beleza Bora lá dar um rolêzão com a Suzuki galera Qual é uma coisa velho Esse carro aqui tá um charme hein Vai gostar ó Milhinha amarelo Tá louco fi Sonzinho entourando Tá baixo Tá som ambiente né velho Ué eu tinha visto ela Ah eu tava escondida atrás da árvore aqui Salve Suzuki Bora de rolê Quase que eu atropelei ela Ih ó Falou que ele Ah Nem ferrando mano Mano Muito Muito troll cara Muito troll Tá ligado Eu não gosto dessa mina aí não Já não gosto dela Tá ligado Nossa mano Nem quero falar nada Ela não quer andar no nosso carro Por causa do banco concha Tá falando que não é confortável Barça Essa daí é Nutellinha hein É galera Azaro dela Tá ligado Vambora pra casa então Pelo menos Missão cumprida aí Colocamos a cartinha no Nos correios Caramba mano Muito troll velho Deixa eu ver que horas são aqui velho Ainda tá rolando rali Caramba Vamos voltar pra casa então né Chegando em casa eu vou colocar o banco confortável que ela quer mano Na moral Olha o grave dessa música Se liga Ih Ó Toma Que isso parça É da hora demais Desliguei o som aqui Porque a gente vai andar na estrada de terra agora E tem os raliseiros ainda né velho Friendo o Setsuma tá afiado hoje Que isso Ó a fumaceira Acho que passou um raliseiro aqui agora É bom que assim demora um tempo pra passar outro Ou não né Que as vezes vem um atrás do outro Estamos em casa de novo mano Então agora bora instalar o banco confortável pra Suski né velho Já que ela só anda num banco normal Tá louco viu velho Ia levar de boa vontade ela pra passear Ela não quis Não ia nem cobrar gasosa Mas ela não quis porque banco concha é desconfortável Tudo bem então Tomar uma brejinha aqui Porque a sede bateu Agora ela tá seca Vamos ver qual chave que é aqui mano Acho que é a 9 hein rapaziada A 9 e a 10 pra tirar o banco aqui É a 9 mesmo tranquilo Eu acho o banco concha confortável cara Que isso Mas na real não mano O banco de carro antigo normalmente é bem confortável Não sei né É só parafusar aqui o banco velho Esse banco velho aqui deve ser confortável na moral Não tira o razão da Suski não tá ligado Tipo ó o banco concha ele é bem mais fundo Bem mais fininho Ele é pra segurar nas curvas Agora esse banco aqui tem bem mais espuma Deve ser bem mais macio mesmo rapaziada Vamos colocar ela aqui Ela é chata de reclamar né Vai ganhar uma carona Não pode reclamar do carro dos outros Banco confortável aí entre aspas Instalado E rapaziada Então esse é o vídeo de hoje por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado mano Se gostaram Larga o likezão aí Que ajuda demais mano Ajuda muito o canal E se você é fã novo mano E curtir o vídeo de Master Mercado de hoje Se inscreva para mais Para acompanhar a série aí É isto E até a próxima rapaziada Tamo junto E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri